E aí galera, beleza? Quem fala aqui é o Torres e galera, eu tô aqui de novo com Heroes Evolved E graças a Deus, galera, depois de um bom tempo sem gravar nenhum vídeo Eu tô de volta aqui trazendo um build pra vocês Trazendo a build do Ares, cara Nossa, mano, faz muito tempo que eu não gravo E essa build aqui é a build de um inscrito, eu queria até pedir desculpas pra esse inscrito Porque eu demorei muito pra trazer essa build Mas é que eu tava muito sem tempo, eu posso explicar isso em outro vídeo Mas tava bem complicado por causa da mudança Eu tô indo em processo de mudança, mas Cara, essa semana acho que vai ser até mais tranquilo pra mim poder gravar e tudo mais Tem muita novidade no Heroes Evolved aí, cara Muita coisa nova aí pra gente Skins e personagem, campeão, tudo mais Então Opa Então, cara, tem muito conteúdo pra gente fazer, pra gente trabalhar ainda Bora lá Cara, eu não sou muito bom Eu não sou muito bom com o Eros, cara, mas É... Eu vou fazer o meu pimentão aqui, tá? Essa build tá bem boa Tá bem bacana, tá? Então, se eu não barco, a culpa nem é da build, cara A culpa é minha mesmo É uma build focada em velocidade de ataque e regeneração de HP Então, bora lá Vamos jogar Então, ver o que a gente pode fazer aqui O ping tá bem decente Tomara que o FPS não caia muito No silly E bora Tava tendo muito problema com a internet, cara Tava ferrado na internet Fiquei sem internet quase... Praticamente semana toda, passada inteira E... Isso me ferrou muito, cara A internet tava muito bosta, muito ruim E eu não conseguia jogar Não conseguia gravar Não dava pra ter uma play decente Não adianta eu gravar um vídeo cagado Só por gravar, tá ligado? Eu gosto de manter um certo padrão E... Se não der pra ver, não adianta, cara Tem que dar pra ver Tem que... Olha só, o filha da mãe me puxou ali, cara Meu Deus A gente box tá imensa nesse negócio aí Tudo sob controle na mid Tá em cooldown agora A gente pode usar isso aqui Só não ficar muito perto lá Que senão ele pode puxar a gente, galera Nunca que fique perto demais do Gron Porque pra ele puxar o cara Dois palitos Eu jurava que ele ia puxar Por isso que eu joguei o escudo O cuidado das habilidades dele é bem baixo Não é muito alto, não Então é bem bacana E conforme tu vai upando elas Ela vai ficando mais baixa ainda Então vale a pena Ah, eu pensei que ele pulava Ele não chega a passar pela parede Usando essa habilidade Nossa, ele errou, cara Foi pouco Mas errou Ele tá louco pra puxar A gente tá levando bem tranquilo aqui Lá na boot eles tão levando bem de boa também A gente tá levando aos poucos aqui Eles quase nem deram dano na nossa torre Nem... É, foi o mínimo dano que eles deram na nossa torre Então Valendo a pena ainda Não pega Se eu lutar na... Eu quero lutar na coisa ali, cara Mas eu tô meio receoso ainda Ela tá bem na back Com certeza ela deve tá farmando por aqui Boa Se me puxasse ali Ela é mentira, cara Tava bem longe Cara, que saudade que eu tava de gravar Canal aí, passou dos 300 Suavezinho Suavezinho Vai, tá aí, filho Tá direito, então Tá direito, então Tem off, velho Mas ali é suicídio O cara pra lá na torre Ali não dá Boa Boa Nossa, velho Travou tudo Agora que não deu nem... Nem usou a skill Nem usou a skill O cara pra defender aqui O cara pra defender aqui O escudo Caceta Ó, velho Dei quando faz isso, cara Esse é um dos poréns Que eu não tava gravando aqui, galera Essa queda de FPS Tava me ferrando muito E é só aqui Na minha nova casa Ela não faz isso, cara Não sei por que Acontece isso, tá ligado Sei por cargas d'água Isso faz Boa Boa demais Vamos subir aqui agora Vamos levar a torre Boa, cara Nossa, velho Essa foi muito boa Olha na nossa vida Olha na nossa vida Muito por pouco Que a gente tá com dano aumentado Pras torres Por causa da Da buffzinho ali Da nossa build De cliffers e joias Então a gente leva ela Bem tranquilo Vamos descer aqui agora Limpar a mid Com ele é sempre bom Você jogar mais tranquilo Assim no começo, cara É Porque senão eu tô capaz De se ferrar Por coisas poucas Geral tá aqui Eu vou ficar aqui, velho Deixa o pinguim Levar ali na Puts Puxou, mano Eles vão dar Surrender, cara Nossa, velho Esse dano agora Só auxílio também Nenhum kill pra nós Tá absurdo agora Olha aí Só o pinguim Subiu pra caramba Agora Meu Deus Olha isso Olha isso Fica aí Fica parado Deixa normalizar Isso aí Beleza Um ali Vamos matar o Zakar Descobre Descobre Mas o Zakar agora não Todo mundo morto Eu posso levar aqui Nossa, eu vou ver se o Zakar Dele tá muito alto agora Boa Grupo aqui na mídia, gente Queria ficar barra zero Nessa play aqui, velho Aqui vai dar o tendele Aqui vai dar o tendele Ah, leva ela aí agora Usa Boa Bevei Nossa, maluco Nenhuma kill pra nós Tá louco, mano Tô perdendo todas as kills Ah, se renderam, velho Que pena Mas tu viu aí que ele fica Bem resistente com essa build, cara A vida dele sobe aí Meu Deus do céu Beleza Cara, tô tentando juntar essas bombas Na Thalina aí Pra eu conseguir trocar pelesquinhos Bora lá Vamos pra build então Agora deixar de enrolação Beleza, a gente voltou aqui pra build, tá bom Essa aqui é uma build bem bacana, tá bom Vale bastante a pena a gente usar ela Pra mim não é a melhor build Tá bom Pra mim não é a melhor build Que pode ser feita pro Ares, tá bom Mas é uma build bem boa Pra dar uma resistência pra ele Pra ele poder dar um suporte bem bacana Entrar nas TF bem bacana Eu vou fazer ainda uma build bem melhorada com ele Tá bom Eu tô aprendendo a jogar com ele ainda Mas eu vou fazer uma build bem mais bacana com ele Vocês vão curtir Uma build que vai ficar bem mais AP Mas enfim, vamos falar dessa build aqui Eu começo pra ela com ele com botas bélicas Cara, que é pra aumentar o dano A velocidade de ataque dele Cara, eu acho que Ares Ele é muito bom com velocidade de ataque E com E com Life Shield Que seja Recuperação de HP Então Eu foquei bastante em velocidade de ataque E recuperação de HP pra ele É uma build bem É Mista nesses três itens É Dá pra fazer bem melhor que isso aqui, cara Mas eu acho que isso aqui ficou bem boa Dá pra Ficar bem boa Então eu começo com botas bélicas É Que além de aumentar teu dano Vai ter a velocidade de ataque mais 5 Tá bom Então vale bastante a pena É O segundo item, cara Eu coloco Máscara Sangrenta É Ele alimenta só o teu roubo de vida física Eu não coloquei a máscara diabólica Fiz ele completo É Mas tu pode fazer Fica muito boa também Eu até tenho aqui, galera Vou mostrar pra vocês Olha só essa build É bem parecida, tá Eu só mudei os dois últimos Os dois últimos Os dois últimos itens É Eu acho que compensa bastante É Então tu pode fazer A máscara diabólica aí Que aumenta o teu dano Aumenta a velocidade de ataque E aumenta a sua vida também E dá mais 10 em todos os atributos Tá bom A diferença é que Pra tu completar esse item Tu vai gastar 5.500 de ouro Enquanto tu precisa só de 900 Pra fazer a máscara sangrenta Tá bom Então É Bastante diferença aí Mas Aqui tu vai ter só 15% E aqui tu vai ter 20% de roubo de vida física O que é muita coisa Tá O terceiro item, cara É Vale muito a pena colocar esse aqui Por terceiro item Porque Com o terceiro item formado Cara Tu já pode entrar nas TF Tranquilo Que tu vai ter um dano absurdo Pra te solar qualquer um Até tanque Teu dano vai estar muito alto Que é o canhão divino Que além de aumentar o teu dano em 100 Ele também concede a cada ataque 20% de chance de causar crítico Tá bom E também aumenta o dano crítico Em 250% Esse item aqui pra dano Cara É Um dos melhores que tem aqui Tá Muito bom É muita coisa Faz uma diferença absurda É O quarto item, cara Coloquei a armadura imperial Que é pra dar uma resistência pra ele E o melhor dessa armadura Como eu falei pra vocês Que eu tô focando em velocidade de ataque Recuperação de HP E em dano O bom dessa armadura É que além dela te dar mais Acrescentar mais 90 de armadura Ela também te dá mais 35 de velocidade de ataque Que é o O principal que a gente tá focando pra ele Então Além de ele te dar uma resistência maior Também vai te dar uma velocidade de ataque maior E aumenta também a armadura de em 30 Pra todos os aliados No raio de 1200 E usa a armadura de inimigos em 30 No raio de 1200 E aumenta também a velocidade de ataque Em 15 pra todos os aliados Então é muito boa essa armadura aqui Uma armadura bem completa Que dá um buff muito bom Pro teu herói E pros teus aliados Tá bom É Vale muito a pena tu colocar ela pro Ares É Um quinto item, cara Você pode usar o capuz diabólico É Cara, esse item aqui é muito doido É Além de ele te dar força Vai tentar mais 30 de armadura também E ele vai te dar mais 10 Regeneração de vida É Isso é muito bom Tá bom Essa 10 regeneração de vida Dá uma diferença muito boa ali Por cada segundo Então Vale bastante a pena Tá bom Ele também vai te dar mais 25 de roubo de vida física Então você vai tá com 20 aqui Mais 25 aqui Você vai ficar com 45% de roubo de vida física Que é muita coisa É bem grande mesmo E esse item tem um Uma habilidade Que se você ativar ela Ela Aumenta o roubo de vida física Em 125% Por 3 segundos Então vai ser Vai ser 150 Vai ser 150 Vai ser 175% de roubo de vida física Que tu vai ter Durante 3 segundos É muita coisa Tipo, é cada ataque teu Vai aumentar Um terço Mais ainda do teu HP Então se tu usa isso aqui E ult em cima do campeão Tu vai perder quase nada de vida Que ele vai te atacar Entendeu? Porque a ult dele Tu fica atacando Enquanto ele também te ataca Mas Se tu usar Esse capuz diabólico E usar essa habilidade Ativar essa habilidade Lembra que a hora que tu ativa a ult Ele vai te atacar Mas você vai recuperar Muito HP Pelos ataques Que tu vai estar dando nele Então vai dar um life shield Muito alto E tu não Vai perder quase nada de vida Enquanto tu tá ultando Em cima do cara Então vale muito a pena Tá bom? E o último item É o monarca de Jade Que além de a gente dar Mais 30 de agilidade Mais 30 de dano Ele também te acrescenta Mais 40 de velocidade De ataque O que é muita coisa Eu coloquei ele por último mesmo Que é só pra dar aquele puff Tá ligado? Só em último caso Vamos por assim Entendeu? Mas ele vale muito a pena Usar até pra descer Mas eu coloquei ele mais aqui Pro Ares no final Porque ele não é Tão importante Pros buffs do Ares Não que não seja importante Ele é importante Mas eu acho que Esses 4, 5 itens aqui São os principais Pra ele Tá bom Ele também te dá Mais 35% de chance de esquiva Que é muito bom E aumenta também Da velocidade de movimento Então cara Esse item é bem completo também Porque atira dano Velocidade de ataque E chance de esquiva Que é muito Da corpo a corpo Que é o M.L Igual o Ares é E é isso galera Essa é a buildzinha Eu coloquei o nome da build De vampira Porque ela dá uma Sugada no HP mesmo Vale bastante a pena Eu vou usar essa buildzinha Então vale muito a pena mesmo Ela tá bem boa Bem bacana Eu tenho que melhorar Jogar com Ares Porque eu não jogo muito bem Com ele Mas vocês viram ali Que mesmo sendo noob Com Ares Eu morri duas vezes No máximo ali E dei bastante assistência E o HP dele subir É muito rápido Vale muito a pena É muito bom mesmo E é isso galera Espero que vocês tenham gostado Dessa play Tá bom Dessa dica Se você gostou Só pega o like Que dá uma força imensa Pro canal Deixa nos comentários Se inscreve aí embaixo Também Qual os campeões Que vocês querem Que eu traga a build Aqui beleza E se inscreve Se você não ativa o sininho Pra receber notificação De todo o vídeo novo Que eu vou trazer no canal Beleza E é isso galera Espero que vocês tenham gostado E realmente Desculpa Demora pra postar vídeo Mas tá uma complicação Muito doida Aqui pra mim O tempo tá muito curto Mas depois eu explico melhor Eu faço um vídeo explicando E falando algumas coisas Ou aqui no canal As mudanças É muito da hora Vai vir coisa nova Vai vir coisa top Fica ligado Compartilha com seus amigos Aí beleza Vamos quebrar tudo Vamos chegar nos 500 inscritos Vamos ver Como é que vai ser O bagulho É nóis galera Tamo junto Falou